Numa festa de São Pedro Tua mão foi a meu ombro, e assim em um segundo Eu deixei tudo no mundo, por um beijo apaixonado Eu te amei perdidamente, como nunca tinha amado Tu ficastes ao meu lado, quase mesmo sem sentir E nas águas do destino, tal e qual um par de cisne Deslizamos bem felizes, a caminho do corvir Hoje escrevo estes versos no recanto solitário Escutando um canário, revigando docemente Geme triste a bomba rola, a oeste de trindade Um suspiro de saudade, de um grande amor ausente Voltarei, anjinho amado, para o nosso doce ninho Sinto o sede de carinho, que só tu podes me dar Muito embora esteja longe, esquecer-te nunca pude Que o Senhor do céu me ajude a jamais te abandonar Senhor, não deixe o mundo caminhar por onde vai Vejo o irmão matando o irmão Vejo o irmão matando o irmão E filho desfazer do próprio pai Senhor, não deixe o mundo caminhar por onde vai Vejo o irmão matando o irmão E filho desfazer do próprio pai Meninas se prostituindo Meninos viram marginais Lutam contra a natureza Estão matando os animais Senhor, quero pedir Que atenda ao meu apelo Faça com que a humanidade Tenha um pouco mais de amor E esqueça o valor do dinheiro Senhor, não deixe o mundo caminhar Por onde vai Vejo o irmão matando o irmão E filho desfazer do próprio pai Senhor, não deixe o mundo caminhar Por onde vai Vejo o irmão matando o irmão E filho desfazer do próprio pai Vejo guerra e traição Famílias amarguradas Vejo casais separados Crianças abandonadas Senhor, ponha em meu peito Um pouquinho de esperança Não quero que faças por mim Eu termino mesmo assim Mas salve as nossas crianças Ao chegar na praia Eu vi seu rastinho Eu vi seu perfume E onde você pisou E a sua imagem na mente gravada Quando lhe o bilhete Quando lhe o bilhete que você deixou O meu triste branco Na hora caiu Ao saber o quanto você me enganou Na praia sozinho Sem ter quem amar Ouvindo as águas Sempre a murmurar Chorei a saudade Do que se passou Ao ler o bilhete Lembrei o meu passado Hoje amargurado Na praia sozinho Pois você feriu o meu coração Pagou com traição Todo o meu carinho O meu lenço branco Eu molhei de branco Na minha estrada Só fico o espinho O seu desespero É o meu fracasso O seu lindo corpo Hoje em outros braços E eu lá na praia Jorando sozinho Não sei como pode ser fingido assim Ao te abraçar Alegre sorriu Naquele momento Sem dar um adeus Só deixou o bilhete Na praia sumiu O meu desespero Invade o minha alma Eu o seu rastinho A água cobriu Amor de verão É só desengano O seu rosto lindo Fiquei recordando Sozinho na praia Olhando o navio Ao grande povo mineiro Vai a nossa saudação Estado de muita fama E perço de tradição Nosso grande Tiradentes É filho deste torrão Cidade de ouro preto Só ficou recordando Só ficou recordação Terra de grande riqueza Eu falo de coração Eu visitei os mineiros Apertei as suas mãos É um povo muito humilde Mas de grande educação Lá nasce o Santos Dumont O pai da nossa viação É filho de Diamantina Outro grande brasileiro Foi um grande presidente Eu falo sem exagero O saudoso Juscelino O povo mineiro O povo mineiro Deixou seu nome gravado E o nome de Sesteiro O nosso grande Belé Nasceu na terra mineira O mundo inteiro conhece O mundo inteiro conhece A sua grande carreira Estes quatro brasileiros Atravessaram fronteiras Levando consigo as cores Da nossa rica bandeira Minha vida é tão vazia Não sei porquê Eu sofro assim Eu seria tão feliz Com você Junto a mim Você Não compreende Minha tristeza A minha dor Neste mundo Neste mundo Tão sozinho Estou morrendo De amor Com você Vivo a sonhar Não consigo Deixar de te amar Para sempre Eu te perdi É melhor Me conformar Uh 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 Você não compreende Minha tristeza, a minha dor Neste mundo, tão sozinho Estou morrendo de amor Com você vivo a sonhar Não consigo deixar de te amar Para sempre eu me perdi É melhor me conformar Uh, uh, uh 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 Mamãe eu estou distante, vivendo aqui na cidade Aqui eu vivo tristonho, pois daí tenho saudade Aqui eu não tenho nada, já estou ficando cansado Sou filho de fazendeiro, a senhora tem dinheiro Eu aqui sou um coitado Um dia deixei a senhora, não queria ser você Estou na cidade grande, porém não tenho dinheiro Estou tão aborrecido, já nem sei mais o que faço Eu estou nesta agonia, e choro noite e dia Queria estar em seus braços Minha única alegria é a esposa e o filhinho Mas também estão sofrendo, por nós vivermos sozinhos Eles choram junto a mim, quase nunca estão contentes Choram de tanta saudade, já não tem felicidade Como vai meu velho pai, a quem eu peço a benção Manda um beijo pra senhora, e um abraço em meus irmãos Aqui vai o meu desejo, que um dia há de acontecer Quando o meu corpo cansar, eu não puder trabalhar É aí que eu quero morrer Eu gosto de namorar Mas vou me casar com a Raimunda Dizem que é feia de cara Mas sei que ela é boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ela ganhou um presentinho Pois isso eu sei que ela gosta Mas quando abriu Mas quando abriu o pacotinho Foi ver Foi ver era um monte de papo É o que estava embrulhado Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ela trabalha num banco Mas falta Mas falta toda segunda E também quando toma banho Não gosta de lavar os cabelos Pra não ressecarem Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Um dia eu briguei por ela Lutei até ficar fraco O cara me pegou de jeito Me deu um chute Me deu um chute E no braço Eu fiquei engessado Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Mas boa de papo Pra nós namorarmos Ai, Raimunda Ai, Raimunda É feia de cara Mas boa de papo Pra nós namorarmos Morena dos olhos tristes, morena do coração O meu peito não resiste este fogo de paixão Amei você loucamente, mas de mim você zombou Sei que agora se arrepende que por mim você chorou Amor, tenho para dar-lhe, amor, foi o que lhe dei Amor, volte ao nosso ninho, porque já lhe perdoei Talvez não compreendas nunca, talvez covarde serei Talvez tenha que dizer que sem você eu morrerei Você era minha vida, o meu sonho de ilusão Minha lágrima sentida, o meu céu, minha oração Agora que nós choramos por esta separação Você chora de saudade, eu choro nesta canção Amor, tenho para dar-lhe, amor, foi o que lhe dei Amor, volte ao nosso ninho, porque já lhe perdoei Talvez não compreendas nunca, talvez covarde serei Talvez tenha que dizer que sem você eu morrerei Eu te peço, mamãe Se estiver me ouvindo, ouça o meu lamento aqui nesta canção Não desligue o rádio nesta triste hora Quero que compreenda a minha solidão Eu não tenho mais seus doces carinhos Não posso esquecer de você, mamãezinha Hoje neste mundo eu vivo sozinho Você apagou a luz do meu caminho Quando estou em casa com o papaizinho E a dor da saudade vem me atormentar Ele me abraça com todo carinho Lutando com forças para não chorar Quantas vezes tarde, já de madrugada Eu perco o sono Vejo no quarto meu papai sentado Com o rosto molhado Chorando e beijando Seu lindo retrato Vou chegando perto pra lhe dar consolo Porém não suporto Porém não suporto ver o pranto rolar Então nesta hora vejo seu retrato Lembro seus carinhos e começo a chorar Tem pena de mim Te peço, mamãe Tenha o mais depressa Que você puder Não seja ingrata Só deixe-se lá Apenas no dia Que a morte vier Este é o pedido que faço, mamãe Eu preciso muito de terra a meu lado Não quero crescer Como um filho sem lar Pelos meus colegas eu ser maltratado Não tenho a senhora pra me dar consolo Só o frio da noite me faz companhia Deu um lar é leve Hoje é só tristeza onde a solidão Mora noite e dia Numa fria madrugada ao abrir minha janela Com surpresa vi que ela voltava a meu lar Eu corria ao seu encontro cheio de felicidade E a matar a saudade Minha esposa abraçar E agora nós vivemos nossos sonhos de amor Já não sou um sofredor Sou feliz vivo a cantar E aprendi uma coisa neste drama Quando a gente ama Quando a gente ama também pode perdoar Solução do arrependido Ela implorava o meu perdão Mas no meu coração Mas no meu coração não tinha ódio nem brancor Eu queria apenas que voltasse ao nosso rio Junto de nosso filhinho que vivia sem amor E agora nós vivemos nossos sonhos de amor Já não sou um sofredor Sou feliz vivo a cantar E aprendi uma coisa neste drama Quando a gente ama também pode perdoar Quem passar naquela estrada Lá no meio do sertão Vem uma casinha velha Pertinho de um ribeirão Ali não mora ninguém Só existe a solidão É a lembrança de um caboto Que cantava esta canção Venham ver o meu sertão Venham ver a minha terra No rio águas prateadas Que nascem no pé da serra Tudo ali era alegria Bonito raiar da aurora Os passarinhos cantando Em cima do pé de amora Já não posso mais lembrar O meu tempo de outrora Ali também já morei Eu um dia fui embora Venham ver o meu sertão Venham ver a minha terra No rio águas prateadas Que nascem no pé da serra Hoje moro na cidade Tão distante do sertão Mas vejo aquela casinha Na minha imaginação Que saudade do caboto Em noite de solidão Com a viola nos braços Cantava esta canção Venham ver o meu sertão Venham ver a minha terra No rio águas prateadas Que nascem no pé da serra No rio águas prateadas Que nascem no pé da serra Que nascem no pé da serra No rio águas prateadas E não será que a viola nos braços Que nascem no pé da serra Amor, palavra tão linda Que nasce no coração Às vezes traz alegria Às vezes traz decepção E pra você ser comigo Eu vou dar a explicação Hoje eu fico desprezado Só tenho a meu lado a desilusão Não, não chore, não Não adianta chorar Chorar não resolve nada Você foi culpada em abandonar Não, não chore, não Não adianta chorar Chorar não resolve nada Você foi culpada em me abandonar Alguém que eu amei na vida Por ela sente paixão Não, não adianta chorar Chorar não resolve nada Você foi culpada em me abandonar Não, não chore, não Não, não adianta chorar Chorar não resolve nada Você foi culpada em me abandonar Eu me lembro e tenho saudade Do meu tempo de peão Sempre lidando com gado Na fazenda riachão Montar em burro bravo Era minha diversão Mas logo veio o progresso Acabando o meu sucesso Também minha profissão Hoje só resta comigo A triste recordação Minha praia pendurada No estreio do galpão Um laço de doze braças Que nunca mais pôs as mãos Hoje vejo lá no pasto Relinchando quase de arrasto Meu velho cavalo A razão Meu chapéu de água Larga Minha bota sanfonada Pau de fogo na cintura E um parque espora prateada Com rachadelinho puro E um lenço de tradição O passado já foi um colosso E agora só resta desgosto Na vida de um pobre peão O meu pombinho Do correio saiu voando Pelo espaço ele desapareceu Foi à procura do meu bem amado Para levar um recado meu Foi à procura do meu bem amado Para levar um recado meu Quando você encontrar com ela Não se esqueça o recado meu Pergunte a ela Por que foi embora E até hoje não apareceu Pergunte a ela Por que foi embora E até hoje não apareceu Você conhece minha grande dor Diga pra ela Diga pra ela que eu choro tanto Do sofrimento já estou cansado Só ela pode acalmar meu pranto Do sofrimento já estou cansado Só ela pode acalmar meu pranto Do sofrimento já estou cansado Do sofrimento já estou cansado A grande usina A grande usina De Itaipu Diga, Argentina, Brasil e Paraguai A maia do mundo na América do Sul Brasil e Paraguai Sempre em união Com a Unicom Sai a construção Também a Conemba é de tradição O povo se alegam com a produção A Itaipu É a comandante Das lindas barragens A mais importante Vai-me em homenagem A todo instante Governos que fazem Países brilhantes Pesta hidrelétrica Divide as fronteiras Gente Paraguai Argentina e Brasileira Demonstra a união São jeitos vitaleiras Abre-se as cortinas E une-se as bandeiras O amor é como a flor Meu bem Que nasce lá no jardim Rosa nasce da roseira Da roseira Nasce os pinhos Eu nasci para você Você nasceu para mim Não altrate um coração Meu bem Não deixe eu sofrer assim Eu quero você Pra mim Meu bem Meu sangue está fervendo Desde quando foi embora De saudade estou sofrendo Não sei o que você pensa Nem sei o que estás fazendo Só sei dizer que de amor Meu bem Por você estou morrendo Eu quero você Eu quero você Pra mim Meu bem Meu sangue está fervendo Desde quando foi embora De saudade estou sofrendo Não sei o que você pensa Nem sei o que estás fazendo Só sei dizer que de amor Meu bem Por você estou morrendo Só sei dizer que de amor Meu bem Por você estou morrendo Dama da noite que vive a vagar Sem rumo na vida De mão em mão Todos que passam Que acham bonita Faz uma aventura Com seu coração Todos que passam Te acham bonita Faz uma aventura Com seu coração Dama da noite Quanta pena Seu trio de serviço Para uns é mulher maravilha Para outros é mulher maravilha Para outros é mulher maravilha Dama da noite Dama da noite que vive a vagar Sem rumo na noite que vive a vagar Sem rumo na vida De mão em mão Todos que passam Todos que passam Todos que passam Te acham bonita Faz uma aventura Com seu coração Todos que passam Todos que passam Todos que passam Te acham bonita Faz uma aventura Do seu coração Dama da noite 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 Te acol cacho Chegaram Sempre implorando Para mim ficar Hoje aqui distante Dos sérios amigos Que aborrecido Querendo chorar Relembrando sempre O verde e da mata Da vinda cascada Onde eu ia brincar Muitas vezes sonho com os passarinhos Seus cantos tão lindos, tá no chapadão E lá na palhosa o simples oceio Todo interesseiro pela plantação O gado berra lá na invernada E lá na baixada corre o ribeirão Como é bonito ver a natureza Tudo é beleza lá no meu sertão Não esqueço nunca da minha casinha E da escolinha onde estudei Recordo ainda lá do Monjolim Com o papazinho muito trabalhei Aqui na cidade tem muitas maldades E a felicidade eu não encontrei Muito em breve voltarei de novo Rever o meu povo que um dia deixei Muito em breve voltarei de novo Rever o meu povo que um dia deixei O tremzinho foi, foi, foi e não voltou O tremzinho malvado traz de volta o meu amor O tremzinho foi pra longe com o meu querido bem Eu fiquei aqui sozinho, tão distante sem ninguém Peço que o tremzinho volte e traz junto até alguém Estou sofrendo de amor, não vi o seu meu bem O tremzinho foi, foi, foi e não voltou O tremzinho malvado traz de volta o meu amor O tremzinho malvado traz de volta o meu amor Se o tremzinho voltou Se o tremzinho voltar sei que vou viver feliz Porque eu sei que ele traz o amor que tanto quis Eu sei que ela me ama porque assim ela me diz Quando estivermos juntinhos seremos muito felizes O tremzinho foi, foi, foi e não voltou O tremzinho malvado traz de volta o meu amor O tremzinho malvado traz de volta o meu amor Se o tremzinho voltar sei que vou viver feliz Porque eu sei que ele traz o amor que tanto quis Eu sei que ela me ama porque assim ela me diz Quando estivermos juntinhos seremos muito felizes O tremzinho foi, foi, foi e não voltou O tremzinho malvado traz de volta o meu amor O tremzinho malvado traz de volta o meu amor O tremzinho malvado traz de volta o meu amor Sua excelência senhor presidente Eu lhe agradeço em nome do povo Que sempre viveram na selva bravia O senhor mostrou um caminho novo Mudou a funai em defesa do índio Construiu reserva em pleno sertão Para os selvagens recém-instruídos Que sempre viveram no mundo perdido Hoje participam da evolução Com a proteção do nosso presidente O índio hoje pode estudar o mobral As aldeias pobres pertencem ao passado E os irmãos da selva estão libertados Da mente selvagem do mundo animal Os índios guerreiros vivem na reserva Derrubam a mata e faz plantação Trabalha, deixada, machado e trator Deixou de usar arco e flecha nas mãos Os índios que sempre viveram de casa Mudaram de vida e estão transformados Em seres humanos merecem o respeito As leis do país oferecem o direito De viver no mundo civilizado Com a proteção do nosso presidente O índio hoje pode estudar o mobral As aldeias pobres pertencem ao passado E os irmãos da selva estão libertados Da mente selvagem do mundo animal Quem passa em ouro fino vê uma cruz no estradão Ao lado de uma porteira encostada no morão E uma velha chorando fazendo uma oração É a mãe daquele menino que o tal goi assassino Pelo malvador destino lhe matou sem compaixão Quando passa uma boiada todos ficam admirando Se ouve um berrante calmo lá na frente repicando Ter uma voz de criança com uma boiada gritando Eu sou aquele menino que lhe pedia dinheiro Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando Mandei fazer uma campanha e escrevi um grande letreiro Com letras feitas de ouro que custou muito dinheiro No barranco da estrada planquei um pé de pinheiro Construí uma capela Profereci-me presente E coloquei bem na frente Lembrança de um boiadeiro Música Música A minha vida é um rosário de amargura Estou sofrendo por amar quem não me quer Mesmo sabendo que ela gosta de outro homem Eu não consigo gostar de outra mulher Porque te amo, te quero bem Se eu te perder, eu não quero mais ninguém Porque te amo, te quero bem Se eu te perder, eu não quero mais ninguém Por esse mundo onde as coisas são difíceis É a maldade por aí vivem morando Eu sou devoto e peço pro meu Senhor Trazer de volta aquela flor que tanto amo Porque te amo, te quero bem Se eu te perder, eu não quero mais ninguém Porque te amo, te quero bem Se eu te perder, eu não quero mais ninguém Em Coromandel nasceu certo dia O rei da poesia em forma de canção O seu estilo, a rima letrada Vida e caprichada sem nenhum senão Estou falando do grande Goiá Representando a nossa nação Uma homenagem muito merecida A quem deu a vida pra composição Ele saudou com suas poesias Ele é a magia do nosso rincão Nunca esquecendo o luar de prata A passarada e o ribeirão Espanjou carinho aos irmãos da roça A velha palhoça dentro do grotão Com a bondade que tem o poeta Falou nas florestas do nosso sertão Qual um passarinho voou para o céu E Coromandel, o deluto ficou Foi tal a tristeza que a natureza Com toda certeza se modificou Olho pro alto e vejo uma estrela Brilhando em corrente cheia de esplendor Escreveu esses versos com os olhos chorando Suplicando a Deus me dá paz e amor Com muito peça a cidade querida Peço aceitar nossa gratidão Sendo poeta eu devo prestar Homenagem postuma ao meu irmão Nosso céu de arreio ganhou uma estrela Que se instalou na constelação Quando nasceu seu filho Goiá Planeta de ouro do nosso sertão Deus pra nós foi bom demais Deus pra nós foi bom demais Existe aqui no Brasil Sete quedas murmurante E a ternura de uma prece Sobre o sol que nos aquece E com esplendor no céu E a minha Formosa trans amazônica É o caminho do progresso Levando fé e esperança Pro nordeste do país E a ternura de todos que os sucederam Deus dê paz aos que morreram Por nos fazer tão felizes Pedro Alvarez Cabral Pedro Alvarez Cabral Lá no céu vive a sorrir Por ter sido o primeiro A conhecer o Brasil Tiradente vitorioso Pois engossou a intenção Porque hoje esta nação Porque hoje esta nação É liberta e varonil Salve do que dei Caxias O era em que nos honrou Os bondosos jesuítas Que o país catetizou Que saudade de Getúlio Que de teu Brasil deixou Foi valente até a morte Reina e história ficou Para D. Pedro II Respeito e gratidão Com o Grito do Ipiranga Vivertou nossa nação A princesa Isabel Sobreza de coração Foi mãe dos homens de cor E acabou a escravidão